Vamos dar continuidade à disciplina Terapia Psicoteológica, passo 7, Alta Terapêutica e Acompanhamento, follow-up. Chegamos então ao compromisso de acompanhamento ou segmento, follow-up em inglês. Entenda bem, a pessoa fez todo o processo terapêutico, recebeu alta terapêutica. Podemos marcar com ela para ela retornar pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semestre, ou uma vez por ano, conforme o caso. Cada caso é um caso. Por que esse acompanhamento ou segmento? Afim de avaliar como o ex-aconselhado está se saindo na sua vida pós-terapia. Mais do que isso, como está a sua autoterapia, seu teste de realidade e também, obviamente, a socioterapia ou alterterapia. Como a pessoa está se saindo em ajudar outras pessoas. E lembre-se que nessa altura, precisamos, vez ou outra, fazer alguma possível correção, se necessária, correção de percurso. Se alguma coisa na pessoa precisa sofrer alguma forma de esclarecimento, de clarificação, mesmo de correção. E se for o caso, recomeçar o processo psicoterápico com outro enfoque. Lembre-se sempre, a pessoa já recebeu alta. A terapia já foi encerrada. Mas, de repente, a pessoa estará se defrontando com uma situação realmente nova na sua vida. E que a está abalando, afetando de alguma maneira. E talvez seja necessário recomeçar o processo. Lembrar que esse recomeçar não é continuar o processo anterior. Mas é recomeçar a terapia sobre um outro enfoque, como se fosse uma nova terapia que nós estaríamos recomeçando. E nessa nova terapia, muitas vezes, nós não precisaremos fazer novamente o acolher a pessoa, o acolher a queixa. Nós já podemos seguir a partir do passo 2, onde acolhemos a queixa, se for o caso. Mas o importante agora é ver novas situações, problemas que devem ser trabalhadas. Com relação a esse acompanhamento, tenha em mente alguns detalhes importantes. O não retorno do ex-aconselhado para os atendimentos de acompanhamento não deve ser visto de maneira negativa, não. Porque muitas vezes nós acertamos com ele para ele retornar outras vezes e ele acaba não retornando. Aliás, diga-se de passagem, a não ser que haja algum novo problema específico a ser tratado, raramente a pessoa volta para esse acompanhamento, para esse segmento. Agora, tenha em mente também sobre a manutenção dos dados do atendimento. O conselheiro, estou falando no caso de psicoterapeuta profissional, Deve guardar com cuidado o prontuário e qualquer possível material avaliativo gerado durante os atendimentos por pelo menos 5 anos. Por quê? A pessoa pode sofrer alguma alteração comportamental séria e muitas vezes o terapeuta pode até ser interpelado sobre o que aconteceu com aquela pessoa. Então é conveniente guardar esse material referente àquela pessoa por pelo menos 5 anos. Normalmente nós acabamos recomendando que guarde por 10 anos, não que seja obrigatório. É apenas uma questão de praxe, uma questão de costume realizado com relação a isso. Um outro aspecto muito importante é que se a pessoa foi atendida, foi bem atendida, de uma maneira bastante eficaz, eficiente, efetiva, aquela pessoa vai acabar fazendo indicações e recomendações do terapeuta para outras pessoas. É óbvio que isso só vai acontecer se houve realmente alguma forma de sucesso. E lembrar que a pós-terapia se transforma numa relação de respeito, consideração, às vezes até mesmo numa relação de amizade. E lembrar que a melhor propaganda para qualquer terapeuta sempre é o boca a boca. E o terapeuta deve ter em mente algo sempre importante. Uma vez terapeuta, ele nunca vai ser ex-terapeuta. Ele, mesmo que não seja mais terapeuta, ele sempre será um referencial para a pessoa em atendimento. Então, o conselheiro deve se lembrar de que sempre será uma figura de autoridade e referencial de vida para seu aconselhado. Portanto, faça o melhor possível, pois seus frutos podem ser eternos. Alguns cuidados com relação à alta terapêutica e acompanhamento. O terapeuta jamais deve alongar o atendimento por tempo indefinido. Fique bem claro que terá um encerramento. Uma prática deprimente é que muitos terapeutas, às vezes, mantêm o aconselhado por tempo indefinido a fim de receber pagamento dele. Isso é uma péssima prática terapêutica e acaba não ajudando em nada. Outro cuidado, jamais utilizar a alta para se livrar de pessoa desagradável. Existe, sim, pessoa que nós, muitas vezes, não desenvolvemos uma relação contratransferencial adequada e, às vezes, até seja conveniente orientar essa pessoa para uma outra terapia, para um outro terapeuta. Mas não dar alta como forma de se livrar. Se achar que não está sendo devidamente eficaz com relação àquela pessoa, então oriente a pessoa para ser acompanhada por um outro profissional. Não procure se livrar dela simplesmente porque é uma pessoa desagradável. Lembre-se também de jamais apressar o momento da alta e forçar o aconselhado a decidir por isso. A decisão sempre ficará por conta dele. Devemos incentivar, mas não apressar. Lembrar que a alta deve ser decidida de comum acordo, embora a iniciativa tenha que partir sempre da pessoa aconselhada. 5. Incentivar a pessoa a voltar para atendimentos de acompanhamento. Mas não se preocupe se isso não acontecer. Geralmente, não acontece. A não ser que haja um novo problema específico na vida da pessoa. Se a pessoa não voltar para acompanhamento, tente pelo menos um contato telefônico, mostre-se interessado no ex-aconselhado para que ele saiba o que você realmente o está considerando como uma pessoa importante e não como apenas mais um que passou por atendimento com aquele profissional. Se os seus atendimentos eram pagos, e isso é o normal, a pessoa terminou ou abandonou devendo, o terapeuta não deve cobrar. Se durante os atendimentos já demonstrou falhas quanto aos pagamentos, trate isso durante a psicoterapia e não após o encerramento. Nunca se esqueça da regra de ouro da psicoterapia, mas inculta essa regra na cabeça também do seu ex-aconselhado, para que tenha sempre isso como uma verdade em sua vida. A regra de ouro nós lemos nas palavras de Paulo aos filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Só que o texto diz, aprenderam, ouviram, viram em mim. O apóstolo Paulo está falando. Então lembre-se, o terapeuta tem que entender que ele sempre vai ser um referencial para a pessoa. E a pessoa vai ter que entender que aquele terapeuta marcou algo na sua vida. Você não passou simplesmente pela vida de outra pessoa, mas vocês interagiram e cada um contribuiu para o bem do outro. O que é isso? Obrigado.